O que é o rio Tâmega? Nossa Senhora lhe revelou o dia da sua morte para a qual se preparou. Morreu a 10 de janeiro de 1262. De salientar que Gonçalo de Amarante, apesar do povo o chamar Santo Gonçalo de Amarante, é beato. O que é o rio Tâmega? O que é o rio Tâmega? O que é o rio Tâmega?